Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da sua síntese informativa. Quarta-feira já chegamos para lhe dar a conhecer mais destaques que nesta marcha da atualidade você fica a saber sem falta. Ainda sobre o caso coronavírus, Angola decretou quarentena de debilidade no setor da saúde. O ministro das relações exteriores, Manuel Augusto, reconheceu ontem que a debilidade do setor da saúde obrigou a detectar uma quarentena para os cidadãos provenientes de países com suspeita de coronavírus tais como a China, Itália, o Irão, a Nigéria, a Argélia e a Coreia do Sul. Ainda neste magazine informativo você fica já a saber a ação do Estado de Angola contra Isabel de Santos no âmbito do processo civil na qual o Estado reclama um crédito superior a mil milhões de dólares deu entrada no Tribunal Provincial de Luanda. Foram estes alguns dos destaques que nesta marcha da atualidade lhe mantemos bem informados. Já sabe, nós ficamos por aqui, amanhã regressaremos no mesmo horário para lhe manter bem informado que é o nosso objetivo frucal. Já sabe, trabalhar para si foi e sempre será um prazer. Boa noite. 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 Obrigado.